Mais um vídeo especial, dessa vez especial, de 800 mil inscritos. Vocês são um grupo de pessoas apocalípticas. Isso aqui vai ser uma parte 2 do vídeo de Respondendo Comentários. E se você, de novo, não conseguiu participar desses vídeos especiais com os inscritos... Fica de boa, porque eu provavelmente vou fazer uma parte 2 do vídeo de reagir ao canal dos inscritos. E qualquer coisa eu vou avisar lá na aba Comunidade. Enfim, é isso. Mas a primeira pergunta que eu quero responder é... Qual editor você usa? Eu coloco meus editores na descrição, no sobre do canal, e tento responder o máximo de comentários possível. E no próprio vídeo que eu já tinha respondido essa pergunta, tinha gente comentando qual era o meu editor. Então eu vou deixar claro, quase no início do vídeo, que os programas que eu uso são Fire Upaca, Live 2D e After Effects. Mas eu também vou recomendar pra vocês a Wondershare Democreator. A Wondershare Democreator é uma ferramenta incrível pra todos que trabalham com vídeo. Você pode gravar a tela do seu computador, usar transições, filtros e muito mais em um só programa. Tudo direto ao ponto, simples e fácil de usar. Você pode gravar a tela do computador em vários formatos, inclusive a opção de gravar vídeos curtos. E é tipo o formato dos shots aqui do YouTube e o formato lá do TikTok. Pra fazer vídeos nesse formato é bem simples. Primeiro vai abrir essas ferramentas e você vai escolher qual você quer. Nesse caso, o que a gente vai usar é esse aqui, que é o gravador Tudo em Um. Depois vai abrir essa janelinha e você só vai precisar vir aqui e alterar a resolução pra TikTok. E pronto, já tá no formato ideal pra vídeo curto. Depois é só começar a gravar e quando terminar você já vai ser direcionado pro editor de vídeo. Aqui você vai poder adicionar efeitos, transições, áudios e muito mais. Em pouco tempo já temos literalmente um vídeo feito. Mas com certeza o que eu mais gostei nessa ferramenta foi a opção dos VTubers. A Wondershare Democreator disponibiliza vários personagens estilo VTuber pra você poder usar nos seus vídeos. O personagem vai capturar exatamente todos os movimentos que você faz. Enfim, não tem muito segredo pra usar eles. Basta ter uma câmera, vim aqui em Avatar e escolher qual personagem você vai querer. Olha, se você não me ama, então não me ama. Na descrição estará os links pra vocês saberem mais sobre a Wondershare Democreator. Então corre agora pra testar esse programa incrível. Qual vídeo foi o mais difícil de fazer? Acho que não teve nenhum vídeo específico que foi mais difícil de fazer, já que é sempre a mesma coisa. Mas os que mais demoram são os vídeos com a minha voz e os vídeos que eu faço refazendo a cena de algum desenho. Já usou o Gacha Mod? Não. Você gosta de desenhar? Também não. Oi, oi. Qual foi o primeiro aplicativo que você usou para editar as suas animações? O primeiro programa que eu baixei foi o After Effects, só que eu não queria usar nem dois neurônios pra poder entender como funcionava. Então eu parti pro Sony Vex porque parecia ser mais fácil. Unia. Por que seus tutoriais são só para membros? Pretende trazer para não-membros em algum momento? É que na verdade eu não tava muito afim de fazer tutorial mesmo não, mas pra não ficar tão ruim esse seja membro, eu preferi colocar pra de alguma forma valer a pena. Mas tem muito tutorial por aí, tá gente? É só ver pelo YouTube que vocês acham. Algum dia você vai criar uma conta no Insta? Sim, inclusive eu acabei de criar uma. É esse perfil aqui, tá gente? Porque é óbvio que já criaram um perfil com o meu nome e o arroba da minha marca da... Eu não sou essa daqui não, tá? É essa aqui. Com quantos anos você descobriu o Gacha? Eu acho que foi com uns 11 anos. E com quantos começou a editar? Aí eu acho que também foi com 11 ou foi 12. Como foi aprender a editar e animar? Imagino que tenha sido difícil já que o Adobe After Effects é um programa bem complexo e o Live E2 detém toda a questão de rig e etc. No início eu chorava quando eu não entendia alguma coisa ou não saía como eu queria. Quando você entende o básico tudo fica bem mais fácil. Já no Live 2D eu me acostumei mais rápido porque algumas coisas me lembravam o After Effects. Olá Nia, então qual você acha a parte mais difícil na animação? Eu não acho nenhuma parte realmente difícil porque depende muito do vídeo. Mas uma coisa que me dá muito trabalho é fazer limpi-sync. Ou coisinha chata, viu? Você gostaria de ter uma mesa de tela? Apresento a vocês a pen display PD1161. Essa aqui é outra mesa digitalizadora da Gaomon. Mas diferente da outra, essa aqui é uma pen display. A diferença de uma pen display pra uma mesa digitalizadora qualquer é que uma tem tela e outra obviamente não tem. Essa mesa em específico tem um pouco mais de 11 polegadas, 8 teclas de atalho e a sua caneta tem 8191 níveis de pressão. Agora um pequeno unboxing dessa mesa. Sendo que eu já tinha aberto ela antes de gravar um box. A primeira coisa que você vai ver de cara vai ser a display. Embaixo dela vai ter a caneta, um suporte pra você pôr a caneta e dentro desse suporte você já vai ter as pontas extras. E ainda nesse suporte você vai encontrar aquele negocinho pra tirar a ponta embaixo dela. Ela também vai vir dois cabos. E ignora que o meu tá todo cagado. Mas é porque como eu já tinha aberto, eu tentei colocar de volta e ficou horrível. Inclusive ficou um buraco ali porque eu não consegui colocar os outros cabos de volta. Mas foi meio organizadinho, tá? Ignora o meu. Esse aqui vai ser aquele que vai ir na mesa e no seu PC. Logo esse vai ser aquele que vai ir na tomada, eu acho. Também veio uma luvinha e não podia faltar o manual. Eu usei essa mesa pra criar algumas partes do último vídeo que eu fiz. E eu achei uma experiência incrível porque além de ser confortável usar essa caneta, as cores da mesa também são ótimas. E você também pode alterar o brilho e tudo mais de acordo com o seu gosto. Porém, eu não gravei o processo do último vídeo, então decidi colocar de fundo apenas algumas coisas que eu fiz pra esse vídeo aqui. Não tô usando ela há muito tempo, mas até o momento essa mesa tá aprovada por mim. Porque ela é bem fácil de mexer e configurar. E lembra muito que você tá desenhando no papel. Realmente muito confortável. Ela não tem tipo um suporte pra você pôr atrás, pra ficar um pouco mais elevado. Só que eu particularmente não achei nenhum problema nisso, porque pra mim não fica ruim usar ela desse jeito mesmo. Não tem risco dela ficar escorregando pela mesa porque ela tem essas borrachinhas embaixo dela. Que faz com que ela não deslize, o que já ajuda muito. Daqui a alguns meses eu provavelmente vou fazer um vídeo de como é que foi usar essa mesa, só que com mais tempo de uso. Até agora ela tá me servindo muito bem. E uma coisa que eu achei muito legal nela é que ela tem tipo uma película que não deixa ficar refletindo a sua cara na tela. E nem nada pra te atrapalhar. Eu achei a caneta bem levinha, muito confortável e ela não precisa de nada pra carregar, tá gente? E eu realmente achei muito fofo esse suporte dela. Se vocês gostaram dessa mesa digitalizadora, por favor não se esqueça de ver mais sobre ela. E claro, você também pode conferir outras mesas com tela ou sem tela da Galmon pelos links que estão lá embaixo na descrição. Porque essa marca é realmente muito boa. Enfim, é isso. Qual a configuração do seu PC? Até algumas semanas atrás era totalmente diferente das configurações que eu vou falar agora, porque eu tô com um computador novo. Mas as configurações do meu PC atual são essa aí que tá aparecendo na tela. Qual é a sua comunidade favorita? A brasileira ou a americana? Ixi, aí é uma coisa complicada, né? Qual é a sua parte favorita em fazer vídeos? Exemplo, o IGuin. Eu acho que é exatamente fazer o equipamento ou criar o personagem, que no caso é desenhar e separar as camadas. Porque ali pelo menos eu posso ficar escutando uma musiquinha, diferente de fazer animação, que se resume em... O que você acha de pessoas que ficam pegando vídeos seus e colocando em gacha TikTok compilação? Quanto tempo você dedica em cada vídeo seu? Tempo exato de quando eu fico editando, eu não sei. Mas no geral se passa uma semana pra um mês. Depende muito do vídeo também. Já se arrependeu de ter feito algum meme? Ou vídeo que hoje em dia não gosta mais? É uma coisa feia, uma coisa horrível, uma desgraça, uma coisa terrível, que desgraça mal consigo falar. Seus vídeos são tão fluídos, alguma dica sobre como deixar os vídeos com uma melhor qualidade ou fluídos? Não tenho muita dica porque eu vou arrumando aos poucos a animação até ficar do jeito que eu gosto. Mas uma coisa que eu percebo muito é que o pessoal na maioria das vezes só mexe os braços e a cabeça do personagem. Mas uma coisa que na minha opinião faz a animação ficar bem melhor é também fazer movimento no corpo. Tá aí um exemplo na tela pra vocês. Eu espero que isso ajude de alguma forma. Você já mostrou o seu canal para os seus pais? Omnia sempre quis te perguntar. Qual dos seus inscritos tem mais inscritos? Eu vou falar logo os três que tem mais inscritos. Não sei porquê. Em primeiro lugar o Marco, depois vem a Kif e em terceiro lugar é o Ayux. Como você faz para editar os vídeos? Eu pego o personagem no gacha, aí eu faço alterações no personagem. O que você acha dos caranguejos, Eremita? Você joga gacha? Você gosta de feijão por cima ou embaixo do arroz? Omnia é verdade que você é o Manuel Gomes? Omnia é verdade que você tem uma gangue de perus australianos? Meu Deus do céu, Deus me tirou nessas pegas.